Música Ótima pergunta, sempre fui uma criança brincante, eu sempre curti muito a magia, eu acho que no fundo tava tudo muito ligado, né, porque eu lembro que eu sempre gostei muito de cinema, de desenho animado, né, e eu tinha uma maneira muito particular de brincar, assim, eu lembro que os meus colegas achavam engraçado que, pra brincar de carrinho, geralmente as crianças botavam o carrinho no chão e iam andando com ele, né, pelo chão, e eu fazia assim, eu gostava de olhar o carrinho de lado, olhava o carrinho de frente, aí girava as rodas do carrinho, assim, ó, e ficava olhando pra ele, como, aí, é meio que cinema, né, os planos do cinema, você gostava de ver o carrinho de cima e tal, então eu acho que eu já tinha um olhar muito ligado a essas imagens, né, que o cinema proporciona, e gostava muito de brincar sozinho, na verdade eu gostava de brincar com acompanhado, mas eram poucos os colegas que eram malucos, como eu, que gostava de brincar de nave espacial, aí pegar duas poltronas e fingir que tá chegando em outro planeta e explorar aquele outro planeta, e aí quando eu comecei a fazer teatro, com 11 anos, o teatro também é uma grande brincadeira, né, aliás, interpretar é, e não à toa, em inglês, é a mesma palavra, aliás, eu acho isso bem curioso, porque hoje em dia você tem algumas escolas de interpretação que levam o exercício num lugar muito muito sério, muito dolorido, muito, sabe, você vai fazer um personagem triste, aí você se coloca dentro de um quarto e aí vai brigar com um outro personagem, aí tem cenas de aí você faz a luta, eu não curto isso, eu acho que interpretar é brincar, to play, em inglês é a mesma palavra, brincar, jogar e interpretar é, eu acho bem, bem significativo isso então, apesar de eu ter começado a trabalhar cedo, o próprio envolvimento com, porque como eu era uma criança, então o primeiro espetáculo adulto que eu fui fazer eu já tinha 14 anos, já tinha, ótimo, né mas, então eu fiz várias peças até fazer meu primeiro espetáculo adulto que eram pra criança, então envolvia todo um universo lúdico e tudo mais e mesmo assim eu ainda me mantinha com as minhas fantasias lá de brinquedos e brincadeiras e tendo uma uma passado por uma infância muito simples eu tive poucos brinquedos sofisticados então tudo era bem na base da imaginação mesmo pergunta interessante mesmo eu eu acho que eu eu acho que eu concordo com você eu acho que o que mudou é bom, nós temos um fato concreto que realmente as crianças têm contato com a informação num volume avassaladoramente maior do que tiveram no passado se a gente for comparar com o século 19, por exemplo eu já li um estudo que são 3, 4 anos de idade hoje em dia tem mais informação do que um adulto no século 19 só que eu acho que isso não passa pela pela cognição eu acho que é mais uma questão cultural mesmo então eu não sei eu acho que depende depende do do aspecto eu acho que para algumas situações as crianças realmente são completamente diferentes das crianças do passado pelo simples fato delas terem mais ferramentas para agir com o meio do que tinham antigamente hoje em dia mesmo os pais mais responsáveis que demoram um pouco mais a dar um telefone celular para uma criança que isso é um assunto que eu acho seríssimo e eu tive o maior cuidado com a minha filha ela só foi ter um celular quando ela precisou de um celular eu discutia muito isso com ela porque minhas coleguinhas já tem 7 anos de idade e eu explicava para ela eu digo olha o telefone celular é um telefone individual que serve para você encontrar uma pessoa que está sozinha enquanto você tiver tutores você vai estar sempre acompanhada ou da sua mãe ou do seu pai ou de uma tia ou da professora ou da avó ou de alguém então você nunca vai precisar de um telefone celular enquanto você tiver alguém do seu lado e aí quando ela mudou para um colégio maior que aí tinha que realmente se comunicar direto com ela para poder combinar de chegar na porta estou chegando venho para a porta e tal aí ela ganhou o primeiro telefone dela que era simples simplérrimo era um modelo mais simples que tinha enfim então essa relação com as ferramentas de comunicação atual deixaram as crianças com possibilidades maiores de comunicação então muitas vezes você vê uma 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 certa maturidade aguçada das crianças de hoje em dia também há estudos que que vão além da cultura que é uma questão biológica que a gente realmente está evoluindo então as crianças que têm nascido ultimamente elas têm uma facilidade enorme de lidar com esses equipamentos essa coisa da criança lá de um ano que pega um tablet e sai abrindo as coisas e tal eu já vi isso acontecer realmente é um fato mas eu acho que a percepção ela é a mesma e eu acho que na medida em que a gente possa manter o o tipo de 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 qualidade de informação é eu acho que a capacidade de absorvê-la é tão grande quanto sempre foi é um assunto meio complexo né eu estou me colocando é ligado desde do primeiro mês que era preciso ficar atento na questão das relações dos limites dos fenômenos de frustração de que você precisa ser muito forte para não criar a a ideia de que você precisa proporcionar felicidade constante para uma criança porque isso não existe e sinceridade falar a verdade dizer que não sabe quando não sabe ser o mais profundamente sincero a palavra é sinceridade mesmo autêntico possível e em determinado a partir de uma determinada idade um uma um exercício que eu sempre fiz que eu acho que foi muito era muito eficaz para você ter a capacidade de avaliar algumas resoluções seja de um conselho ou de uma ausência de conselho que é se colocar no lugar da pessoa como é que eu era quando eu tinha cinco anos de idade como é que eu era quando eu tinha sete como é que eu era quando eu tinha dez como é que eu era quando eu tinha treze quinze então eu acho que esse esse exercício que não é nem de alteridade de empatia mesmo eu acho que ele é muito eficaz porque é um desafio monumental educar uma criança as pessoas ficam achando que difícil é tê-las não tê-las é muito fácil qualquer animal tem essa capacidade agora você educar uma pessoa num mundo tão complexo tão heterogêneo com tantas coisas infelizmente inadequadas acontecendo em termos de convivência e tal é um grande desafio uma coisa que é muito importante voltando um pouco essa pergunta do como é que você se preparou para a adolescência né outra dica fenomenal é você escutar os filhos você escutar a criança há também uma espécie de equívoco dos adultos de achar que as crianças são adultos imperfeitos quando na verdade eles são seres humanos livres de interferência então muitas vezes a criança tem uma opinião muito mais pertinente e muito mais interessante do que a que você acha que deve ter então eu sempre fui muito atento voltando a pergunta se a Bela brincou né em relação a qualidade da presença porque como eu tenho uma profissão muito pouco com muito pouco cotidiano meus horários mudam eu trabalho domingo eu trabalho de madrugada não há uma constância né eu não trabalho no escritório eu não dou expediente normalmente então eu me separei da mãe da Bela ela é muito pouca idade ela tinha dois anos de idade mas eu sou de família grande então sempre tive experiência com criança que é uma coisa que a gente também perdeu né essas famílias pequenas tiraram um pouco esse sentido de comunidade que ajudava você a ficar melhor preparado pra ter seus filhos numa família grande que foi o caso da minha minha mãe tem sete irmãs enfim quando você tem nove anos de idade o nego já joga um bebê no teu ombro bota esse menino pra rotar aí que eu preciso fazer outra coisa então você já vai entendeu aprendendo a fazer determinadas coisas tendo contato a ouvir os adultos falarem febre barará sei que banho tal não tem que deixar ter febre porque a febre é preciso até um determinado ponto tal mas então eu tentei manter o cotidiano da Bela primeiro quando a gente foi resolver a guarda compartilhada eu fiz questão de pedir pra Marta pra ficar dia de semana e não final de semana que também é muito usual né o pai fica com aquela parte divertida que é do sorvete do cinema e a mãe fica ralando ali a semana inteira com o negócio de TV de nota de médico eu sempre fiz questão de não eu quero participar do cotidiano dela então eu quero segunda, terça e quarta pra pegar escola pra pegar TV pra pegar dentista pra pegar médico pra fazer essas coisas todas mas eventualmente os meus horários não combinavam com os dela mas eu os mantinha só que aí quando eu fazia o possível pra encaixar pra pra e aí ia lá brincar com ela ia lá pro quarto brinquei muito de poli sou especialista em poli e um dia eu tava com o telefone assim do lado eu tava precisando eu tava esperando uma uma mensagem do trabalho essa coisa meu trabalho também muda muito de horário de um dia pro outro aconteceu um problema hoje então olha o seu horário de amanhã a gente a dez da noite a gente vai te ligar pra dizer qual é o seu horário amanhã de manhã e aí um belo dia eu tava lá brincando de poli com a Bela e o telefone tocou e eu olhei pro telefone e aí falei porra não vou atender esse telefone pensei né não vou atender esse telefone agora porque eu tô brincando com a Bela aí a Bela olhou pra mim com três anos de idade falou assim é o trabalho né papai pode atender aí eu me emocionei na hora assim peguei o telefone desliguei e falei assim eu não vou atender porque agora papai não está trabalhando papai está brincando com você peguei o telefone botei em outro cômodo e aí apesar de já estar em alerta pra essa questão por ela eu percebi que eu não estava tanto que eu mantinha o telefone ali do lado e que mesmo brincando com ela de vez em quando eu interrompi a brincadeira pra ir dar trela lá pro trabalho tanto que ela já estava com essa consciência né então a partir desse dia por uma uma indicação dela ou seja um ser humano de três anos de idade eu fiquei muito mais atento na questão de separar a hora de brincar com ela e de não deixar misturar com o trabalho pelo menos durante esse período né dela menor e tal porque aí depois a criança vai crescendo e você vai né mudando um pouco a maneira de colocar as coisas né porque realmente tem algum num determinado momento eu preciso interromper a brincadeira pra atender um telefone de trabalho isso também é algo possível só pra deixar claro pra criança que você tem essa consciência e de que ela tem prioridade em relação a isso porque se você não presta atenção a criança vai entendendo de outra forma né eu lembro eu falo eu falo muito pra Bela na questão da tecnologia eu sempre eu sempre gostei muito de criança mesmo quando eu era criança sempre gostei muito de uma na revista Pais e Filhos eu adorava ler Pais e Filhos quando eu era criança os meus pais também gostavam muito tinha uma coluna do Pedro Bloch que era ótima criança diz cada uma aí ele sempre escrevia uma historinha que são maravilhosas as histórias de criança a gente tinha que anotar todas me arrependo muito de não ter anotado algumas da Bela mas algumas eu ainda me lembro de cabeça e jamais vou esquecer mas eu me lembro de ainda ali no final dos anos 70 80 de ler uma matéria sobre o que foi percebido que os pais deveriam ficar mais alertas os pais que moravam em grandes centros urbanos como São Paulo Nova York de lembrar para as crianças que estavam crescendo nesses centros que leite vinha da vaca e não da caixa que fruta dá em árvore e não em gôndola de supermercado porque se você não explica isso para a criança ela é um fenômeno agora da informática e essa coisa da poli por isso que eu falo da poli entendeu que é uma coisa concreta de botar roupa de tirar roupa tem que ter a casa tem o carro e aí eu sempre fui muito atento às questões dos gêneros tipo a bela pessoa que teve carrinho que teve bola você fala ai bola é de menino carrinho é de menino e ela já falava para os amiguinhos dela não bola é de todo mundo carrinho porque as mulheres dirigem automóvel jogam bola enfim eu queria muito escrever um espetáculo e de repente eu tinha a ideia de fazer a Mafalda que é um personagem que eu sou apaixonado a bela também ama temos lá a coleção da Mafalda e tal que era justamente um uma inspiração para eu quero falar para as crianças usando uma criança mas com uma temática geral uma temática profunda e a questão de ser a Mafalda rapidamente para mim me pareceu desinteressante por uma questão de copyright que tinha os direitos que tinha que falar e atrás do Kino que é um um autor sabidamente muito temperamental um cara muito complicado assim tem um histórico muito muito aí eu falei ah isso não vai dar certo mas tudo bem isso não importa eu posso inventar a minha Mafalda né qual é a criança mais a menina mais porque aí eu estava com a Mafalda na cabeça eu estava com a menina na cabeça eu me dei conta disso outro dia porque eu sempre brinco como eu escrevi a peça antes de conhecer a Marta mãe da Bela e na hora de montar e agora então a Bela grandinha falava assim ah ele escreveu para a filha e tal e eu brincava assim não a Tatiana sou eu Tatiana não é a minha filha mas mesmo brincando disso eu nunca tinha me dado conta do porquê eu tinha escolhido uma menina e foi por acaso eu não pensei assim vou escrever uma história sobre uma menina porque eu acho que através de uma menina eu vou conseguir comunicar melhor poderia ser um garoto só que como eu estava com uma falta na cabeça fui associando e aí eu lembrei de Tatiana filha de Adriana Falcão que eu conheci desde criança que era muito inteligente que é muito inteligente ainda só que hoje em dia ela é uma mulher e aí eu falei Tatiana que ótimo Tatiana é um nome sonoro para um musical vai ser bom de fazer as letras e aí eu fui meio que por aí quando eu comecei a colocar a vida da Tatiana na roda a despeito das suas intenções femininas a paquera com o menino da praia a própria menarca que é o ponto chato de toda aventura que são experiências absolutamente femininas as questões foram aparecendo que eram minhas mesmo a própria de 11 anos 11 anos foi uma idade muito importante na minha vida tanto que quando eu fechei a primeira menstruação dela com 11 anos eu pensei será que não é muito cedo para isso tem uma fala do pai que é exatamente isso e aí eu fiquei na dúvida e liguei para a minha mãe e a minha mãe coincidentemente menstruou com 11 anos de idade que é uma idade realmente um pouco antecipada não está dentro da média mas então eu fui lembrando da da minha infância de maneira geral das questões não só ao projetar Tatiana na criança eu eu me projetei e projetei todo o universo por isso que para mim foi indiferente ser uma menina ou um menino porque eu conheci muitas meninas eu tenho três irmãs eu sou de um universo feminino vastíssimo então tem muito ideia de menstruação e tal eu acompanhei a minha vida toda então eu visualizei visualizei sim essa pequena criança e que justamente o conflito dela está nesse será que eu ainda quero o brinquedo ou eu já quero o namorado eu quero crescer mas será que é isso mesmo que eu quero será que eu ainda não quero a fantasia de imaginar que um livro pode me levar para um lugar onde existam fadas e gnomos e tudo mais então é um ritual de passagem o fato de ser 11 anos que foi uma idade muito importante na minha vida que eu percebi isso foi a primeira vez que eu senti uma 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 pequena foi minha primeira crise existencial que a minha mãe detectou muito bem falou ah isso é normal meu filho as pessoas que são muito inteligentes que são muito sensíveis sofrem muito não se preocupe é isso mesmo daqui a pouco vai passar e você vai ter outras lá na frente aí eu falei ah então tá vamos ser assim mesmo beleza fundamental é essencial eu diria acho que brincar é eterno porque a gente tem que construir uma sociedade que não pare nunca de brincar existe coisa mais deliciosa do que você encontrar os amigos pra uma jogatina tava falando isso com os amigos ontem que isso se perdeu as pessoas não fazem mais isso porque é tudo eletrônico é tudo via tudo online é tudo meio que mesmo que as pessoas joguem em grupo elas não estão presentes na mesma sala e você sabe fazer uma brincar de mímica ao redor de uma mesa sabe um monte de adulto e tal é uma coisa que eleva o espírito é que traz saúde acho que brincar é uma ação que deveria ser eterna então minha resposta é essa legal e aí e aí Legenda Adriana Zanotto